Olá pessoal, tudo bem? Eu quero falar um assunto muito importante que algumas empresas têm me cobrado, esse assunto sobre a questão da gestão de segurança do trabalho, que é uma ferramenta muito importante dentro das nossas consultorias, uma ferramenta muito importante para que nós possamos reabrir a nossa mente e fazer com que a nossa visão sistêmica do processo, ela seja vista de forma muito gradativa e muito consistente. Vou fazer aqui os vídeos, os tópicos, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, para que não se torne muito cansativo, mas você vai gostar muito do conteúdo. Meu nome é Leomar Aragão, sou professor, sou consultor, estou técnico em segurança do trabalho, que é extremamente a minha paixão. Eu tenho graduação em geografia, eu tenho pós-graduação em segurança do meio ambiente, tenho pós-graduação gestão empresarial, pós-graduação em gestão de marketing e alguns cursos que nos dá autonomia para que a gente possa falar sobre o assunto dentro da nossa formação, além, é claro, do curso técnico feito pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Essa gestão de segurança do trabalho é uma ferramenta muito importante que ela vem com convicção ética ou por conveniência empresarial. Ela é muito importante nesse sentido. O empresário terá que investir em segurança e saúde do trabalho, porque isso é vital para a sustentabilidade da sua empresa, é claro que a produção é o remédio de tudo, mas com isso precisa termos aí a qualidade na prestação dos nossos serviços para que nós possamos resguardar de fato a integridade da empresa no que se diz respeito à segurança e meio ambiente do trabalho. Se nós trabalharmos dentro desse conceito, dentro desse perfil, com certeza nós teremos aí grandes resultados voltados a esse conceito. Eu quero que você, dentro desse formato, dentro dessa linguagem, eu quero que você continue vendo a segunda etapa do vídeo para que nós possamos falar da convicção de segurança e saúde do trabalho. O empresário terá que investir em segurança e saúde do trabalho. Não tem como nós abrimos mão disso. Não tem como a empresa andar sem esses fatores, sem esses esquisitos que envolvem pessoas, que envolvem vidas e que, consequentemente, fará com que a sua empresa produção será muito maior quando envolve essa equipe que de fato irá trabalhar para preservar a saúde e o bem-estar da sua empresa em todos os sentidos de segurança dentro de uma visão sistêmica. Vamos lá para o próximo vídeo. Obrigado, abraço. Fiquem com Deus.